Estou aqui curtindo um pouquinho. A gente ainda não vai se banhar e tal, mas tem que se entrar porque a cor dessa água é uma coisa impressionante. Tudo calminho, não tem ninguém, só dois casais. Vendo ali uns pezinhos, estão um pouquinho brancos, né? Ali tem um pescando, um zarote na frente. Antônio está ali sentadinho. Isso aqui é como um oásis no caminho, muito bonito. Obrigado. Obrigado. Obrigado.